Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre TAP. Como emitir passagens com milhas TAP usando as parceiras? Então vou mostrar para vocês como que vocês podem usar o site da Unite e poder escolher passagens usando as milhas TAP. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, já temos vários vídeos no canal falando como que você faz para emitir passagens com a Interline da Azul, com a tabela fixa da Latam, também agora com a tabela da TAP e suas parceiras usando os pontos TAP. Você pode sair do Brasil diretamente para Lisboa de executiva, usar aí o grupo Star Alliance junto a TAP e suas parceiras para poder fazer então seu voo com mais conforto de executiva primeira classe first ou ainda econômica. Bem, vamos começar então sem muitas delongas. O que você precisa? Ser cliente TAP e ter milhas disponíveis TAP. Então, no caso aqui, eu vou mostrar a minha para vocês. Eu sou cliente Clube Platinum da TAP, eu tenho 181 mil milhas da TAP. Eu posso mandar um pouco de milhas da Livelo que eu tenho para a TAP também, caso eu queira. E você também pode transferir pontos dos parceiros brasileiros para a TAP, tá? Então, você pode mandar do C6 Bank, no entanto, o C6 Bank tem um mínimo de 50 mil, né? Você pode mandar da Livelo também, então Livelo, C6 Bank, como eu fiz. A Caixa Econômica também tem a opção nos cartões caixa para transferir para a TAP. E outros mais parceiros de hotéis e de companhias que você pode mandar para a TAP também, tá? Então, citei alguns para vocês aqui, terem noção de como que você pode mandar pontos para a TAP. Sendo cliente TAP, igual no meu caso aqui, eles abrem a possibilidade de comprar milhas TAP, tá? Então, eu posso também comprar as milhas da TAP, caso eu queira, sendo cliente TAP. Eu sou silver, silver no Clube Platinum. Então, eu tenho direito aqui, no caso, a sala VIP da TAP de graça. E algumas outras eu posso comprar também os acessos voando com a TAP, tá? Então, eu tenho algumas regalias sendo cliente do Clube TAP aqui. Mas, nós não iremos falar do Clube, sim, de como emitir as passagens usando as suas parceiras. Então, o que você precisa ter no caso? Quantidade de milha é suficiente para você fazer sua viagem econômica executiva de First ou Prime Economy. E, depois, nós vamos usar o site da United, que é um site onde você vai encontrar praticamente quase todas as parceiras no site da United, que vai ajudar você a encontrar, então, um voo que você busca, tá? Para onde você tem esse interesse de voar de executiva, de First, de primeira classe, Prime Economy ou de econômica, tá? Dependendo da quantidade de milhas que você tem. No caso aqui, eu conseguiria com 181 milhas, dependendo para onde eu quero ir, eu posso de executiva ir de volta, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos usar o site da United, eu vou gravar a tela. Então, a tela vai fechar aqui comigo e vocês vão poder ver junto aí, tá bom? Bem, gente, nós vamos acessar aqui agora a página junto à United, que é o site que eu irei buscar a pesquisa junto à Star Alliance, tá? Mas, para emitir a passagem com a TAP, com as milhas TAP, eu preciso ter milhas suficientes para esse voo que eu quero fazer. Então, para você usar as milhas TAP voando com as parceiras da Star Alliance, nós iremos usar o site da United, que é onde nós iremos encontrar uma quantidade imensa de voos ali, tá? Então, vamos começar aqui, eu vou fechar a tela, vocês vão me acompanhar aqui junto. E nós vamos buscar a passagem pela United. No entanto, você não precisa estar logado no site da United para poder fazer isso, tá bom? Bem, acessei a página da United, conforme eu falei para vocês. Nós iremos de São Paulo para São Francisco, com milhas, com milhas, e coloquei datas flexíveis, tá? Para poder trazer para vocês mais quantidades de espaço aí. Vocês estão vendo que pede minha senha da United, mas eu não vou logar, que eu posso pesquisar, a senha também está logada. E aí que é muito importante o quê? Vocês saberem que nós temos que puxar, nós temos que puxar as parceiras da Star Alliance. Então, o que eu vou fazer? Vocês estão vendo que já apareceu para mim várias datas, tá vendo aqui, ó? E também apareceu para mim, do ladinho aqui de update, Advantage, eu vou clicar em Advantage, que vai buscar as parceiras da Star Alliance, tá? Então, o que eu vou colocar aqui, ó? Que eu quero pagar com milhas, eu quero pagar com milhas, São Paulo, São Francisco, uma pessoa só. E eu vou colocar aqui, ó, Star Alliance Airlines, tá vendo aí, adicionado? Porque se eu não colocar Star Alliance, né? Pode trazer apenas, o grupo, ele pode trazer apenas só da United ou trazer de outras que não fazem parte. Então, eu vou colocar aqui Star Alliance, que é o que eu quero que ele puxa, tá? Justamente para não trazer para mim coisas que eu não quero perder tempo. Eu quero que ele já me traga o grupo Star Alliance, que são os voos que vão para lá e que vai me permitir eu emitir com a TAP, tá? Bem, feito isso que vocês viram aí, eu estou clicando então, agora vai aparecer as datas, os valores e tudo mais, tá? Então, o que nós vamos fazer? Escolher agora, tá vendo ali, ó, que ele aparece 70 mil milhas na econômica, na Primo não tem nada nesse voo. E logo no próximo voo ali, você vê que aparece já a Business, tá? Se eu quisesse, então, pedir um voo pela Business, eu ia clicar e verificar se está dentro dos conformes que eu vou explicar para vocês já já. Eu vou clicar então na econômica, que é o voo que eu quero. Só que antes de eu clicar na econômica e mostrar o voo que eu quero para vocês, eu queria mostrar para vocês uma outra coisa, tá? Vocês observam que ele está mostrando que aparece uma letra G e aparece uma letra O. Então, esse voo, teoricamente, pode me dar problemas na hora de solicitar. Então, eu vou escolher o voo que é a letra O, a letra O que é classe Premium, que é a primeira classe, a letra I que é executiva e a letra X que é econômica. Então, eu tenho que buscar aqui, procurar um voo que me daria a possibilidade de encontrar a letra X, tá? Então, eu vou procurar um voo que, teoricamente, ele vai puxar para mim a letra X. E aí sim, tendo essa letra X, a chance de eu conseguir a emissão é muito grande junto à parceira, tá? Então, ó, nós encontramos aqui um voo que vocês estão vendo, ó, tá vendo aqui, ó, X, X, ó, tá vendo aqui em cima? X, ó, G, ó, tá vendo aqui, ó, G, a G já não daria, tá? Teria problemas aqui. Então, a gente vai pegar o quê? A X, tá? Essa X aqui, ó, ó lá, 5 e 10 de Guarulhos, 12 e 45 em São Francisco. Apareceu o X, ou seja, a chance de eu conseguir aqui é muito grande. Por quê? Que, ó, de Guarulhos para Bogotá é X, e de Bogotá para São Francisco também é X. Então, ó, vocês observam que tem o voo, e esse voo tá me dando o quê? A possibilidade de fazer a ida, né, lá, duas paradas. Então, ele vai sair de Guarulhos para São Francisco, tá X, de São Francisco, né, eu cliquei para abrir. Então, ele deu lá, Guarulhos a São Francisco, tá X, tá vendo aqui, ó, Bogotá, São Paulo, Guarulhos, Bogotá, tá X, a Salvador, perdão, tá X, e Salvador para São Francisco, tá X, porque são dois trechos. Então, tá certinho, Guarulhos a Bogotá, tá X, Bogotá, Salvador, X, e Salvador, São Francisco, X. Ou seja, a chance desse voo me dar a possibilidade de conseguir o voo é muito grande. Então, o que eu faria? Eu vou anotar as informações para passar por telefone para a TAP. Então, eu vou pegar lá, ó, às 5h10 da manhã, às 5h10, às 9h20, Guarulhos para Bogotá, 6 horas de voo, São Paulo, Guarulhos, Bogotá. Você vai marcar tudo isso, A184 Airbus A320, operado pela Avianca, tá, econômica, pronto. Você vai pegar essa informação, vai pular para a próxima linha, Bogotá, são 3h, a Salvador. Então, você vai colocar essas informações também para, na hora de ligar para a TAP, eles terem tudo mastigadinho. E depois você vai pegar o terceiro aí, que seria às 7h40, às 12h45, Salvador a São Francisco, colocando também a Airbus 320, o horário de saída e o horário de chegada, econômica. Como você viu que todos os três, os dois trechos, a saída de São Paulo e os outros dois trechos, aparece o X, a chance de você conseguir emitir essa passagem é muito grande. Então, você viu aí que todos os trechos, aparece X, tá vendo ali, ó, econômica X, econômica X e econômica X, tá, pronto. Feito isso, você vai fazer o quê? Você vai ligar para a TAP, vou deixar o telefone para vocês, e vai pedir para emitir, então, lá, com as milhas que você tem na TAP, essa passagem que você encontrou pela Unite, tá, que é o parceiro. E aí você fala assim, Leandro, quem é que vai operar? Você viu lá que ele sai de Guarulhos com a Avianca, depois ele troca pela TACA Internacional Airlines, a TACA, e depois ele vai também com a TACA, tá. Então, você vai ter dois voos pela TACA e um pela Avianca, saindo do Brasil pela Avianca e dois pela TACA. Então, o que acontece? Você vai passar todas as informações para o atendente da TAP. Você vai ligar nesse número aqui, ó, mais 44, tá, 345-350-0100. Então, mais 44, 345-350-0100, tá. Se quiser ligar no Brasil para tirar algumas informações, 0800-707-7787, tá, 0800-707-7787. No entanto, você vai emitir direto pela TAP no mais 44, 345-350-0100. Bem, Leandro, é fácil de falar com eles para a emissão? Eu sou cliente Silver, Platinum do clube. Eu liguei para tirar algumas informações de passagens com a sala VIP. Foi coisa de dois minutos no telefone e ficamos dez minutos na linha para eles me responderem o que eu estava precisando. Tem também para poder falar em português, tá. É em português, a língua de Portugal, né, e você pode falar com a nossa língua portuguesa, né. Então, eles podem transformar para você, ó, eu quero falar com a língua portuguesa. Vai te dar um para português, dois para espanhol, três, né, tal. Você vai falando a nossa língua aí, tá. Gente, é muito simples a emissão. A primeira coisa que você precisa fazer é encontrar justamente o que você quer buscar. Então, de novo, a letra O é primeira classe, a letra I é executiva e a letra X é econômica. Se você encontrar os voos nesse conceito, é muito mais fácil na hora de ligar e bater tudo certinho. O que pode acontecer é que na mesma hora que você está ligando para pedir esse voo, acontece que outras pessoas estão com outro call center ligando também e na hora de você buscar não encontrar essa passagem. Então, pode acontecer. Pode acontecer também de você, é, talvez, querer viajar de executiva e todos os trechos não ser executiva, tá. Então, pode acontecer isso também. O que é importante antes de você pegar o telefone e ligar para o atendente da tarde? É você encontrar o plano A, o plano B e o plano C. Três tipos de voo. Porque se você ligar no primeiro voo e ele falar que não tem, você dá o plano B. Então, como eu falei para vocês, ao mesmo tempo, outras pessoas podem estar ligando também. Acontece, né. E aí você não conseguir a emissão. Então, dá o plano A para ele, dá o plano B e dá o plano C. Pega um papel, anota no computador, talvez, se você usa muito o seu tablet, né. Pega o tablet na mão, vai lá, pega o tablet, escreve tudo certinho o que você está fazendo. Tira um print. Eu prefiro dar um print. Dá um print. Nas telas e na hora de ligar, você fala para o atendente. Ó, o voo é tal, 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 para tal lugar que eu quero ir. Ele vai pesquisar lá, se encontrar, ele emite a passagem para você pela TAP. Tá? É muito simples. Mas, antes de você fazer isso, pesquise primeiro tudo aqui para não ter problema. Tá? Porque se você ligar para ele e ficar contando história, a ligação é interurbana. Então, você vai gastar muito e o outro atendente não vai ficar te dando atenção o tempo todo. Então, para evitar qualquer constrangimento para você, para o seu lado e para o lado do atendente, esteja tudo mastigadinho. É igual a gente faz com a Latam, quando a gente liga para a Azura, Interline, nós já temos tudo na mão. A coisa com a TAP é a mesma coisa. Tá? Então, é assim que você vai emitir a sua passagem aí, seja ela para onde for. Todas as parceiras Star Alliance vai aparecer na sua pesquisa. Tendo o voo disponível, você pode ir. E você pode fazer isso puxando a executiva, a primeira classe ou o First, ou o Primo Economo. Tá? O ideal é que você, na hora de pesquisar, já pesquise qual o tipo de assento que você quer também. Ah, eu quero só a executiva. Então, você já elimina não ficar olhando econômica. Ah, eu quero a primeira classe. Então, você pesquisa a primeira classe, se encontrar o que, senão vai para a executiva. Então, agora, não esqueça que você tem que ter a quantidade de milhas suficiente para, na hora de emitir, estar tudo certinho. Tá? Tudo certo? Espero ter ajudado vocês com essa ajuda aqui, com essas informações de como emitir passagem com a tabela da TAP, Milhas TAP Voando com Star Alliance, aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Rodrigo Santos, um grande abraço. Leandro Cruz, um grande abraço. Thiago Rodrigues, um grande abraço. Priscila Juscelino, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.